Olá amigo internauta, hoje eu gostaria de discutir com você o seguinte assunto, em qual momento durante a candidíase está indicada a cirurgia de remoção de excesso de pele, a pós-tectomia? Bom, a realidade é o seguinte, se você tem excesso de pele e tem candidíase de repetição, apenas, sem nenhuma outra doença junto a resposta é a seguinte, não existe um momento único, um momento correto de se fazer a cirurgia esse momento para realizar a cirurgia é quando o médico e o paciente juntos escolhem entre não fazer a cirurgia e fazer o procedimento cirúrgico, para aí pesar os prós e os contras não vamos fazer a cirurgia de pós-tectomia, beleza, dá para ficar sem fazer a cirurgia de pós-tectomia mas é comum do problema estar voltando de haver novos episódios de candidíase de repetição no pênis agora, o paciente decide fazer a cirurgia, meio que uma regra, acabam as candidíase de repetição por quê? Porque a pele que é mais doente, digamos assim, vai sair no processo de cirurgia o pênis vai ficar mais aberto, vai ficar menos exposto à umidade, à secreção, vai ficar mais seco pode ocorrer uma diminuição da sensibilidade, por quê? Porque vai ter menos candidíase aparecendo então, o ideal é o seguinte, é você com o seu médico, urologista, decidir se vale a pena ou não quer dizer, uma única infecção de candidíase, será que vale a pena já fazer a pós-tectomia? vamos seguir as orientações, passar as pomadas, tomar os comprimidos, seguir as orientações médicas todos os sinais, todas as dicas, todas as orientações não cirúrgicas bom, a partir do momento que volta um, volta duas, três, quatro, várias vezes começa realmente a incomodar, a impactar a qualidade de vida aí sim, já começa a ter a indicação de se realizar o procedimento cirúrgico a pós-tectomia, mas o momento exato mesmo que eu possa dizer com certeza é o momento certo, não existe tem que ser algo discutido entre o médico e o paciente agora, vou citar um exemplo o paciente tem candidíase, tem excesso de prepulso, tem muita pele mas ao exame clínico, tem um anel estreitado, baluloprepulcial o anel que fica apertando ali a cabeça do pênis aí já não tem dúvida, aí já está indicado a cirurgia do anel e que resolve tanto o anel quanto o excesso de prepulso não vai esperar o que? aparecer uma parafimose para depois fazer uma cirurgia de urgência então são essas as dicas que eu falo são essas as dicas que eu falo em relação a esse tipo de problema para que o momento exato seja algo que seja discutível para agora ou para daqui a alguns meses ou até anos enfim, vale muito da consulta médica e do que o paciente está sentindo